Rolá, Paz! A Prof. Andréia passa rapidinho para explicar duas situações, para falar sobre duas situações. A primeira é que a Prof. esteve hoje no centro de triagem, porque eu venho apresentando alguns sintomas de resfriado, né? Tosse, muita coriza, tive febre. E em função de nós estarmos nesse processo, nesse tempo de epidemia, o Covid aí entre nós, o médico achou por bem, então, eu me colocar em isolamento nesses próximos dias. Então, a Prof. já quer, então, pedir desculpa que na sexta-feira eu não estarei na escola. De hoje até a próxima terça, quarta-feira, eu estou em isolamento. Então, eu não posso sair de casa, tenho que ficar por aqui, porque existe, então, a possibilidade de eu estar contaminada pelo vírus, pelo Covid. Já fiz o teste, o resultado vai chegar, quando chegar o resultado, a Prof. já fala para vocês. Mas, então, eu estou nesse processo de isolamento e isso é importante comunicar a vocês. Por quê? Porque o próximo saquinho de atividade, gente, seria, eu iria chamar de saquinho da semana da criança. E eu estava preparando algo diferente para eles, atividades diferentes. Eu iria enviar também, enfim, num saquinho diferente, fazer um agrado para essas crianças nessa semana. Mas, a Prof. não vai poder fazer isso. Porque eu achei importante, então, não enviar nada para as casas onde eu iria tocar. Por mais que, depois de algumas horas, o vírus não se põe ali, né, ele não fica presente, a Prof. achou importante, né, não tocar, não mandar para vocês alguma coisa que eu tivesse contato. Então, pela primeira vez nesses dias de atividades indo para vocês, este ano, a escola que vai fazer a impressão e a escola que vai encaminhar as atividades. Eu enviei por e-mail e eles vão, então, imprimir na escola e entregar para vocês. Mas, não vão ser as atividades da semana da criança. Nós vamos seguir com a semana o que é o que é. Combinado? E na outra semana, então, se a Prof, né, contar que a Prof não está contaminada, que vai apenas uma precaução, a Prof vai estar lá e vai, então, entregar na outra semana o que eu vou chamar de saquinho da semana do dia da criança. E a Prof fica chateada, mas acontece, né, nesse momento a gente tem que se cuidar e eu cuidar de vocês. Mas eu estou me sentindo bem, né, tirando dor de cabeça, bem sintoma de resfriado, né, de querer ficar deitada, o corpo parado, mas me sinto desse jeito, como se estivesse resfriada. Certo? Esse é um assunto. O outro assunto, gente, o que me chamou atenção quando eu fui lá no centro de triagem foi a questão do quanto eu, com deficiência auditiva, preciso da boca para entender as pessoas. Eu tenho muita dificuldade de fazer a escuta quando a boca está fechada, porque aí eu não tenho a possibilidade da leitura labial. Sendo deficiente auditiva, me falta, então, este contato, essa possibilidade de leitura. E eu falo disso também pensando nos alunos, nas crianças. Por vezes, as nossas crianças, gente, elas são... E lembro da minha infância, o quanto eu era compreendida como aquela que não tinha atenção, que não olhava muito para as coisas, que não cumprimentava, no entanto, eu fazia tudo isso porque eu não escutava. E isso é importante. E eu já fui me dar conta disso porque hoje uma mãe falou que um coleguinha nosso está com deficiência auditiva de 40% num ouvido. O outro, ele escuta 100%. Quantas vezes será que a gente olha para uma criança, às vezes para o filho, e pensa, mas que criança desatenta? Vou dizer outra, às vezes a gente diz, mas é um tonto, é uma boca aberta. Eu escutava isso quando era pequena. E pode ser uma deficiência auditiva. Então, se a criança tem aí, está muito desatenta, ou fala muito alto, não responde o que vocês estão cotidianamente, não consegue responder o que vocês falam, de repente é o momento de olhar isso, de ver se não há uma deficiência auditiva por aí. Certo, gente? Então é isso, essa semana a Prof. Andréia está em isolamento, estou de atestado, não vou sair de casa. E eu desejo, espero que não seja, que não dê positivo o teste, ok? Forte abraço, então. Até lá! Tchau! Tchau! Obrigado.